E aí, pessoal, beleza? É quarta-feira! Ou, no caso, é hoje! É, amigos, hoje o Corinthians decide o futuro dele na Libertadores, dia que promete fortes emoções. A gente já tá cansado de saber, o Corinthians perdeu o primeiro jogo lá no Paraguai por 1x0. Hoje, em Itaquera, o Corinthians, se vencer por 1x0, leva a decisão por pênaltis. Se vencer por dois gols ou mais de diferença, o time sai classificado. Então, nós precisamos atacar, nós precisamos fazer gol e precisamos tomar todo o cuidado ali atrás para não sofrer gols, porque isso vai complicar muito na nossa classificação. Quem viu o último vídeo que eu fiz, eu estava bem pessimista, né? Eu estava um pouco chateado com o time, decepcionado e pessimista quanto à classificação. Eu falei que o time ia, nesses próximos dias, trabalhar para tentar melhorar o rendimento e entrar com mais confiança para conseguir a classificação. E eu, e acredito que alguns torcedores do Corinthians, a gente tinha que trabalhar o nosso psicológico para tirar um pouco esse sentimento derrotista, esse sentimento ruim de que o time, eu acredito que deixou para alguns, de não confiar na classificação. O Corinthians não é de hoje, ele sofre muito contra times sul-americanos em qualquer competição para conseguir classificações e, inevitavelmente, ele é muito desclassificado com jogos assim. Muito pelo primeiro jogo que o Corinthians geralmente joga mal, sempre joga mal. Acabou aquela linha dos técnicos que a gente tinha mais defensivos, com o Thiago Nunes foi igual, porque se o Thiago Nunes gosta mais de propor jogo, gosta de jogar, ele tem um probleminha com jogos fora de casa. Já é o Atlético Paranaense, era um pouco assim, fora de casa o rendimento dele era baixo do que dentro de casa. De qualquer forma, o Corinthians se complica muito no primeiro jogo e no segundo não consegue reverter isso. Claro que a gente espera agora com uma nova diretoria, uma nova diretoria não, desculpa, uma nova comissão técnica com o Thiago Nunes à frente e com esse novo pensamento e filosofia do time que realmente se mostra em campo, que o Corinthians não tenha essa dificuldade de reverter placares como ele tem ou de obter classificação em cima de times sul-americanos como o Corinthians tende a ter. Hoje é um jogo muito importante que vale o semestre, o Corinthians não pode se dar o luxo de ser eliminado na primeira etapa da Libertadores, a gente tem que conseguir chegar na fase de grupos e isso vai depender muito do desempenho de todo mundo hoje e da confiança e do psicológico. O jogo é muito tenso, ele é muito psicológico. Eu acho que o resumo do que o jogo vai ser hoje é o segundo tempo lá no Paraguai. O time do Guarani já com a vantagem jogou praticamente o segundo tempo inteiro só se defendendo e aqui em Itaquera não acredito que vai ser diferente, eles vão ficar com os omos em atrás só se defendendo, vão só na muito boa, eles não vão ficar arriscando sair e o Corinthians tem que ter paciência, inteligência e qualidade técnica do time sim. Hoje é o dia dos valores técnicos individuais aparecerem, o Corinthians conseguir furar essa retranca e conseguir alcançar os gols. Ele precisa de pelo menos dois gols, ele precisa de dois gols de diferença para poder se classificar. Tomando muito cuidado sim com os contra-ataques dele. São dois problemas que eu vejo hoje para o Corinthians. Esses contra-ataques rápidos, eles têm alguns jogadores que são rápidos, apesar de eu achar que eles não vão sair toda hora em contra-ataque. Na hora que sair a gente tem que tomar cuidado e bolas levantadas na área. Sejam em bolas paradas, que eu acredito que vai ser a maioria, como em bola rolando também o Corinthians tende a ter um posicionamento ruim e perder muita bola parada ali na... Muita bola parada não, muita bola aérea na sua defesa e isso pode acabar resultando em algum gol do adversário que daí vai dificultar muito mais o objetivo do Corinthians hoje. Bom, o Corinthians veio de uma derrota para a Inter, claro que entrou com um time muito modificado, a maioria dos jogadores reserva, mas mesmo assim acaba decepcionando e mexendo mais com o psicológico. Você bota mais peso na partida de hoje e alguns jogadores que poderiam ganhar um ânimo a mais jogando um jogo como esse, como eu falei aqui, o Janderson, o Madson, o Janderson nem jogou um pouco tempo, o Madson não aproveitou tão bem contra a Inter. Eles não conseguiram desempenhar um bom papel. Então assim, mexe com o psicológico do time, continua mexendo e não ajuda a melhorar a confiança para o jogo de hoje. Há de se pesar, como eu falei, entra com o time bem modificado, mas o Corinthians já vem colecionando algumas derrotas, a gente tinha perdido para o Guarani, já perdeu agora para a Inter também e agora tem um jogo muito importante. De novidade do time, a gente tem possivelmente o Lucas Piton na lateral esquerda, o Sid Clay foi muito mal no primeiro jogo, o Lucas Piton tende a tomar a vaga dele. A gente não sabe ao certo qual vai ser o time, o Thiago Nunes fez o último treino ontem fechado, então a gente não sabe qual time que ele vai utilizar hoje. É uma tendência que o Piton ganha a vaga do Sid Clay. O Sid Clay que ele é mais experiente, só que ele está muito fora de forma, ele está muito destoando do time, né? Então uma coisa que ele era muito melhor do que o Lucas Piton, que era recompondo a defesa, ele não consegue fazer. Então assim, não marcar tão bem por não marcar tão bem, que a gente jogue com um menino que tem mais confiança e ele é muito melhor apoiando do que o Sid Clay, pelo menos ele demonstrou isso nas partidas que fez. Outra tendência, Pedrinho volta da seleção olímpica. Thiago Nunes tinha dado uma entrevista falando que ainda ia trabalhar com ele, que os jogadores tinham que provar a sua titularidade, né? Enfim, quis passar aquele discurso de que ninguém tem cadeira cativa e tudo mais, mas no caso do Pedrinho não é só a questão de ter cadeira cativa, é a questão dos outros estarem indo muito mal. O Corinthians, aberto pelas pontas, tentou Janderson, Madson e Everaldo, praticamente esses três jogadores que a gente tem. O Ramiro, ele está machucado, não pode jogar. Os três foram muito mal na partida de Ida. O Madson entrou no decorrer do jogo, Janderson e Everaldo de titulares. Eles foram mal. Você tendo esses jogadores, que eu falei, abertos, eu falei isso no meu último vídeo, jogando mal, você não dá essa profundidade para o time. E aí o Pedrinho pode entrar ali, aberto na esquerda, aberto na direita, perdão, que é a posição que ele estava jogando com o Carilli. O Luan centralizado, ele na direita, ele jogou o último jogo da seleção, também assim, começou assim pelo menos, né? Muito, pelo que esses outros jogadores não estão fazendo. Então, assim, é uma tendência. Não sei se o Thiago Nunes vai fazer isso, mas eu iria sim. Luan centralizado, Pedrinho aberto na direita. E aí escolhe o Janderson ou Everaldo. Eu ficaria entre um dos dois, aberto, aí sim, do lado esquerdo. Eu acho que é importante a presença do Pedrinho, mais do que pela qualidade dele e, claro, a falta de qualidade dos jogadores naquela posição, que ele já é um pouco entrosado com o Fagner. Ele está acostumado a jogar naquela posição. Eu acho que ele facilita muito as passagens do Fagner. Ele é um jogador muito mais inteligente do que os outros para conseguir fazer essa conexão, para conseguir uma tabela, para conseguir fazer um lançamento, deixar o Fagner numa posição mais tranquila para poder alçar a bola na área, ou tocar para trás, enfim. E é uma jogada muito importante, até porque o Bozele é um bom centravante e ele é um bom cabeceador. Só que a gente precisa municiar ele. Do outro lado, o Lucas Piton entrando, ele tende a atacar mais. É o forte dele atacar mais. A gente precisa das duas laterais atacando bem. Outra coisa que o Pedrinho pode fazer é ele junto com o Luan ficarem flutuando durante o meio campo todo. Em um determinado momento, o Thiago Nunes não teve tempo de treinar isso, mas eu acredito que ele possa inverter quem estiver jogando na direita, passar para a esquerda, abrir um pouco o Luan, centralizar o Pedrinho em momentos específicos do jogo para você ir tentando clarear a defesa, bagunçar a defesa adversária que deve ficar muito postada, muito bem postada. O Pedrinho, sendo um jogador muito mais inteligente, ele cortando para o meio, ele pegando a bola e conseguindo ir para o meio, ele tem a opção do chute dele que é muito bom e o passe dele é muito bom. Então a gente deixa de depender exclusivamente do Cantillo só para ele colocar o Bozelli na cara do gol. Você tem um Pedrinho que pode fazer essa função também. Além de, a gente espera que ele se entrose e se entenda muito bem com o Luan. Não tiveram tempo de jogar junto, mas a tendência é que com um Pedrinho ali o futebol do Luan aumente um pouco mais, vai ter mais alguém para jogar próximo a ele ali no meio campo, coisa que o Ramiro fez um pouco no começo da temporada. De qualquer forma, é isso que eu falei. A chave do Corinthians, independente, o Pedrinho, ele vai no decorrer do jogo entrar, se ele não começar de titular, isso é uma certeza. O Pedrinho vai jogar hoje. Ele e Cantillo, eu acho que é por aí a jogada com o Fagner aberto na direita. Esses três é o que tem que municiar bastante, eu acredito. O Bozzelli, e é aquilo que eu já falei, alimente o centroavante. Não é uma regra fácil de entender. Bozzelli é centroavantão clássico e dos bons. Se você der a bola para ele, ele vai guardar. Só que você tem que dar a bola para ele. Então, a bola tem que chegar. Eu acredito que com o Pedrinho isso facilita muito a chegada da bola no Bozzelli e a gente conta com os gols dele para a classificação. Se no ataque a gente tem tudo isso, na defesa a gente tem que se preocupar bastante. A recomposição tem que ser bem rápida, coisa que não aconteceu tanto no último jogo e a gente não pode ficar dando um contra-ataque direto para eles. Como eu falei, eu acredito que eles não vão vir tanto, eles vão ficar mais postados, mas a gente tem que estar atento ali para possíveis contra-ataques dele e ser efetivo no ataque. O Corinthians tem um problema esse ano que ele não consegue reverter todo o volume de ataque dele em gols. O Corinthians melhorou muito nessa parte de ofensividade, mas ele geralmente não transforma tudo isso em gols. O Corinthians quando ganhou do Botafogo fez quatro, mas o primeiro gol ele faz rápido, nos primeiros dez minutos, depois ele demora até conseguir fazer o segundo. Contra o Mirasol, o Corinthians também com seis minutos consegue fazer um gol, depois não consegue fazer mais nada e aí o time jogou bem abaixo, o Mirasol jogou muito melhor, o time acabou tomando um empate. Contra o Santos, o Corinthians com dois minutos fez um a zero, criou várias chances no primeiro tempo e não fez mais gols. Isso não pode acontecer, o Corinthians só foi fazer o segundo contra o Santos também antes dos dois minutos do segundo tempo. O Corinthians tem que reverter a ofensividade, se ele está superior atacando o time adversário, ele tem que guardar os gols enquanto está melhor. Então assim, esses dez, quinze minutos do Corinthians que são muito incisivos nesse começo de temporada, eles são importantes, a gente tem que conseguir sim, já sair fazendo um gol, mas caso aconteça o gol, a gente tem que ir em busca do segundo e para conseguir o segundo você tem que ser efetivo. O Corinthians não pode se dar o luxo de perder gols. Caso não aconteça um gol nesses quinze primeiros minutos, o time não pode se desesperar, aí entra o psicológico e a paciência. O psicológico vai pesar muito hoje, porque também o time paraguaio já mostrou que é um pouquinho catimbeiro, o time brasileiro não sabe lidar com o time catimbeiro, eu estava vendo o Tim Vickery falando no Sport TV que estava preocupado com esse jogo de volta, porque o técnico do Guarani do Paraguai é um volantão clássico, é o camisa cinco lá, e ele é adepto do fazer de tudo para vencer, então eles vão fazer de tudo. Para cobrar um lateral vai demorar, um tiro de meta vai demorar uns dois minutos, cada encostada vão cair, vão querer catimbar, e o Corinthians tem que ser inteligente para não cair nisso. E um jeito melhor ainda de não precisar cair nisso é as oportunidades que tiver, guardar os gols o mais rápido possível, porque daí eles vão ter que mudar esse estilo de jogo deles e a gente jogando em casa vai ter a partida na mão. Hoje a gente depende muito da Fiel, além dos jogadores estarem em dias pirados, a gente depende muito da torcida corintiana. Como eu falei no começo do vídeo, eu já tinha falado no vídeo anterior, vem um pouco pessimista por causa do último jogo que o Corinthians fez, mas função de torcedor é torcer. Então a gente tem que confiar sim. E quer saber? Nunca foi muito fácil. O jogo do Corinthians é assim, o Corinthians em alguns momentos da sua história já foi aquele time que até o último minuto ele te faz acreditar, esse especificamente Corinthians nos últimos tempos até não tem tanto isso, mas a gente sabe que está no sangue ali, está na camisa, essa mística do estádio e de tudo mais. Vamos esquecer esse negócio de eliminação, vamos focar na classificação. O time do Paraguai se defende muito bem, na temporada eles tomaram três gols só, mas quer saber? Vão tomar três gols hoje. Então assim, minha falta de confiança foi para as cucuias, agora eu estou apostando que nós vamos fazer três gols nesse Guarani do Paraguai e nós vamos sair sim com essa classificação. É isso que a gente vai buscar lá hoje, é isso que a torcida do Corinthians tem que acreditar. A torcida, os torcedores, os jogadores e, enfim, todos. Dá para se classificar, é só jogar com muita inteligência, porque capacidade a gente tem. Bom, me estiquei já um pouquinho demais. No pós-jogo eu venho aqui fazer essa análise desse jogo muito emocionante, eu acredito, para o torcedor do Corinthians logo em fevereiro já, quem diria que a gente já está sofrendo assim, mas corintiano, maloqueiro e sofredor, graças a Deus. Vamos confiar, vamos apoiar os 90 minutos, torcida que eu tenho certeza que o Corinthians vai sim sair com essa classificação de lá. Confiança. Vai, Corinthians!